Fala aí, galerinha, tudo bem vindo, vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com o nosso segundo vídeo como parceiro Asa de Cristal 2. E vamos aqui para mais um vídeo de tutorial e dessa vez a gente vai estar fazendo um evento até um pouco, até um tempo atrás ficou um pouco polêmico, porque não dá para fazer até o level 180 e parece que isso já foi possível, vamos seguir aqui com o tutorial de caçada diária, ok? Lembrando que vocês podem fazer 20 vezes por dia e toda vez que vocês completarem eu vou estar mostrando exatamente para vocês o que ganha, ok? Bom, vamos lá, primeiro para você entender um pouco da caçada diária você precisa ser level 30 mais para fazer ela, é um evento até um pouco maravilhoso, essencial para o seu up level, ok? Por que ele é tão maravilhoso? Por quê? Cada missão dessa aqui dá em torno, dá em torno entre 5% a 10%, podemos dizer, é um pouquinho mais dentro do seu level, então você fazendo 20 é quase que garantido você pegar dois levels, ok? Então isso acrescenta no seu up level, seja ele level normal ou no seu elite level, ok? Então façam esse evento todos os dias que vai por mim que ele é muito, muito, muito bom! Bom, vamos lá, começar aqui fazendo, a gente vai pegar aqui a missão, deixa eu abrir isso aqui, aí ele fala para a gente matar morcegos humilhos. Entenda uma coisa, assim que chegar no level 150, ou você for mais leve 150, ou de 150 a 180, vocês vão estar sempre fazendo no mesmo lugar, e onde aqui é? Lá no cemitério. Então muita gente acaba falando assim, porque se eu clicar aqui no morcego zumbi, ó, nenhum caminho disponível para esse lugar. Então eu vou estar mostrando para vocês onde fica no cemitério. vamos lá, teleportador teleportador é extremamente útil pra gente, tá, se você não tem um teleportador, aconselho que você compre compre, custa apenas 6 pontos 6.500 de cash tá, é muito baratinho muito baratinho mesmo, ok se você não tiver condições de comprar basta você ter moeda do dragão verde e aqui você tem chance de pegar, é muito fácil pegar, tá, bom, vamos lá então, teleportador, gruta de grite, teleportou pra lá agora sim você clica em morcego zumbi, e você será direcionado automaticamente para o lugar onde tem esse danadinho e você não precisa matar muito não você vai ver aqui que rapidinho a gente mata 50 e completa a missão e aí a gente vai descobrir o que que iremos ganhar com essa missão, tá até onde eu sei você ganha honra e contribuição de guild vamos confirmar aqui quanto de contribuição de guild nós temos ó, nós temos aqui 1028 seria interessante você colocar raio 2 aqui, tá no caso tela 2 aqui pra ele correr um pouquinho mais o que acontece, eu não falo pra vocês colocar área 3 porque bem aqui do lado tem um teleporte e pode acontecer de você teleportar pra outro mapa e aí você vai ficar matando outros bichos que não tem necessidade de matar então toda vez que você chegar aqui pra matar você você tiver perto de algum teleporte, você abre o mapa assim, tem um teleporte aqui então pode acontecer de eu ser teleportado pra lá então o Gabriel falou comigo que é melhor botar só tela 2 então a gente permanece só com tela 2 ok? pra facilitar o up de vocês aqui pra vocês não ficarem matando outro bicho seu boneco sair correndo você desmarca essas opções aqui, entendeu porque aí você só vai como você só precisa matar o morcego zumbi não, há necessidade de que você fique marcando outros bichos entendeu? e isso transforma aqui o que acontece? como são 20 missões pode parecer um pouco cansativo mas pensa nisso é um pouco então você tem que fazer de todo o possível pra que isso seja mais agradável pra você que você seja gostoso que você se divirta fazendo esse evento entendeu? como são 20 missões então se você fizer ele da forma mais efetiva possível mais rápido você vai estar terminando as missões ok? bom, vamos lá então já matou 24 já matou 24 rapaz falta tão pouco entendeu? uma outra coisa interessante é o seguinte eu tenho muitos teleportadores aqui instantâneos tá? assim que a gente sair daqui deixa eu até botar isso aqui no atalho assim que a gente sair daqui eu vou estar mostrando pra vocês logicamente que o meu é instantâneo tá? eu ganhei quando peguei level 30 acho que foi isso e acabei não usando até então mas eu vou mostrar pra vocês o NPC que vende o que não é o instantâneo que demora 3 segundos pra carregar também é muito bom que o meu acaba também sendo muito útil principalmente em caçada diária tá? você vai precisar teleportar algumas vezes eu não digo assim muitas vezes lógico eu vou mostrar pra vocês não adianta eu ficar falando aqui se vocês não veem o que eu tô fazendo ok? a gente tá acabando aqui faltam só 9 e vamos seguir aqui lembrando galerinha se vocês ainda não sabem nós viramos um parceiro asa de cristal 2 isso mesmo e o que que isso significa pra vocês? pra vocês significa que uma vez por semana eu vou estar fazendo uma live onde 5 pessoas vão estar ganhando 20k de cash isso mesmo 20k de cash então fiquem ligados no canal ok? parece que todas as minhas lives vão sair todas as segundas-feiras hoje por exemplo tem live no caso o dia que esse vídeo tá sendo gravado que é na segunda-feira tem live então gravem na cabecinha de vocês ok? toda segunda-feira tem live eu ainda não determinei o horário mas assim que eu determinar eu vou estar postando nas nossas redes sociais então se você ainda não nos segue no facebook na página do facebook se você ainda não é não participa do grupo do facebook do discord do canal ok? e do whatsapp do canal tem todos os dados aqui na descrição desse vídeo procura lá que é sucesso ok? feito isso completamos aqui a nossa missão e agora a gente precisa ir pra barba sangrenta se eu clicar não vai ter caminho disponível eu vou dar um clique aqui no nosso teleportador e daqui aí sim clareira estrelada aí chegando na clareira vocês vão fazer o seguinte vocês vão clicar aqui nesse outro teleportador aqui que é mais rápido pra gente teleportador aldeia da presa sanguenta e vamos para o prefeito agora nós podemos andar até lá no prefeito vai ter algumas missões aqui vamos clicar completar e pronto e aqui eu vou mostrar pra vocês o que nós ganhamos nós ganhamos 5 de honra ganhamos XP ganhamos contribuição de guild ganhamos processo de contribuição total de guild também e provavelmente uma é da contribuição total uma pra esse progresso aqui e a outra é pra tua contribuição nós tínhamos 1028 e vamos para 1034 ganhamos mais alguma coisa e ganhamos também 25 de honra lembrando que toda vez que você fizer a caçada diária quando você completar você vai ter a chance de ela vir uma estrela ou cinco estrela lembrando que cada estrela dá 1 de contribuição e 5 de honra obviamente como eu completei uma aqui de 5 eu ganhei 5 de contribuição e 25 de honra ok isso também varia de acordo com XP eu ganhei aqui 2.400.000 de XP porque estava 5 5 estrelas obviamente quer ver eu vou fazer mais uma aqui e vamos ver se a gente pega o número de estrela inferior a 5 vamos lá aí pra voltar a clareira e aqui caçada diária aqui vamos lá teleportador gruta de grite pegamos aqui um outro aqui aranha presa de gelo vou clicar aqui vamos abrir o nosso FK precisamos matar apenas aranha antes de marcar o outro aí aqui olha que interessante por que você botou tela 3 porque perto de mim não tem nenhum teleporte então eu posso estar pegando de outras partes essas aranhas ok olha já matamos 24 aqui só no primeiro respawn entendeu e vamos ver se dessa vez aqui a gente pega menos de 5 estrelas lógico que não é o ideal você vai sempre torcer pra vir 5 estrelas logicamente que você vai ganhar mais contribuição e mais honra ok vamos lá esperar matar o bichinho aqui e voltando ao que nós estávamos falando um pouco antes da explicação aqui do da caçada de aranha ok e lembrando que essa live vai ser uma vez por semana todas as segundas-feiras quando eu decidi o horário vocês ficam tranquilos que vai ser informado nos grupos de whatsapp nos grupos de discord nos grupos que eu compartilho que eu faço a minha a minha eita cara me deu branco qual é o nome da palavra a minha divulgação molha molha faça porra todo dia e hoje esqueci a palavra vai entender a minha divulgação é toda feita por lá ok lembrando que nós estamos passando também por um sorteio se vocês não estão cientes disso assim que a gente chegar a 500 inscritos eu vou estar sorteando pra vocês uma conta de 3kk um guarda de 3kk isso mesmo então se você quer participar desse evento se inscreve no canal se você ainda não é inscrito curtam todos os vídeos que isso é extremamente importante e se vocês querem uma quarta opa uma quarta temporada de biru biru ok deem like no vídeo final ok chegando ai a 100 curtidas a gente e todo mundo tem que pedir nos comentários quarta temporada biru biru ok e a gente chegando ai a 100 likes a gente volta ai com uma quarta temporada de biru biru ok bom voltando aqui completamos aqui a nossa missão teleportador vamos aqui no npc clareira mapa teleportador npc aldeia da presa sangrenta clica no link vamos até o prefeito completando aqui a missão vamos ver quantas estrelas nós ganhamos aqui ó eu ganhei uma estrela só então eu ganhei uma estrela eu tenho um progresso de guild um de contribuição cinco de honra e 481k de XP ok confirmar aqui ó ganhamos muito menos do que a gente ganhou com cinco estrelas ok e dessa forma a gente fica avisado agora vamos lá no npc onde compra o nosso teleporte aqui lembrando que o npc ele não vende o teleporte instantâneo o teleporte o teleporte instantâneo só pode ser comprado por cash ok vamos lá npc eu acho que deixa eu ver se é na calandra é na calandra aqui ó pergaminho de portal da cidade eu vou até comprar aqui ó é muito baratinho ó 250 só apenas cinco de gold e isso fica aqui pra nos ajudar a fazer a caçada de área ok bom gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é um vídeo aí com parceria asa de cristal 2 mais um vídeo tutorial pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha partiu fui tchau tchau